Os dois criminosos rendem primeiro o funcionário que está do lado de fora da empresa. Em seguida, eles entram e fazem refém o outro funcionário que está no escritório. Os criminosos perguntam onde está o cofre e dizem que querem o dinheiro que está lá dentro. A ação toda não dura mais que dois minutos e meio. Depois de pegarem três mil reais em dinheiro e cheques de clientes, os bandidos fogem. A polícia está tentando identificar os marginais. Olha aí só, Tiogo, as informações desse assalto numa agência dos Correios na área central de Londrina. Os bandidos chegam, né? Se você tem alguma informação, diz que denuncia 181-197-190. Você não precisa se identificar. Você pode ligar e você terá a sua identidade preservada.